E há outra coisa, né? E há outra coisa que é do balacobaco. Vai, fala aí, vai. A CPI também aprovou hoje, Reinaldo, a convocação do Tenente-Coronel do Exército, Marcelo Blanco, que foi assessor no Departamento de Logística do Ministério da Saúde, na gestão de Roberto Ferreira Dias. E o militar foi citado pelo empresário Luiz Paulo Dominguete Pereira. Ele teria participado da reunião em que o ex-diretor pediu a propina. E olha só o que a Folha de São Paulo descobriu, Reinaldo. Cai naquela história do ICI, o Índice de Coincidências Incríveis. Na véspera dessa reunião, sobre a qual a gente está falando aqui, desse jantar, o Coronel da Reserva, Marcelo Blanco, abriu uma empresa. E é uma empresa exatamente de representação comercial de medicamentos. É a Valorem Consultoria em Gestão Empresarial, situada em Brasília. Ainda que não tivesse tido esse encontro, o sujeito que ocupa essa função abre uma empresa desse caráter, tendo ele a função que tem no Ministério da Saúde? Um militar? Parece que é da Reserva. Eu li em algum lugar que ele é da Reserva. Isso. Mas e daí? Aliás, o Ministério da Saúde, que parecia mais um quartel, né? Cai outro mito, né, senhores militares, como é mesmo? A eficiência e a honorabilidade dos militares quando estão no poder. em Ministério, lotado de militares, tudo indica, estava mais para ir se confirmando as coisas, uma organização criminosa. A oposição se mobiliza. A oposição disse que vai enviar ainda hoje uma representação ao Ministério Público Federal pedindo a investigação dessa denúncia de cobrança de propina pelo ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. O anúncio foi feito pelo líder da minoria na Câmara, Marcelo Freixo, e pelo líder da oposição, Alessandro Molon, ambos do PSB do Rio de Janeiro. Enquanto isso, no Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga afirmou hoje que a pasta abriu uma sindicância, uma sindicância interna para apurar as denúncias feitas pelo empresário à Folha, e tem mais uma. A Polícia Federal instaurou nessa quarta o inquérito também para investigar a compra da vacina Covaxin pelo governo Bolsonaro. É, e a CPI também aprovou hoje a convocação do Ricardo Barros, que é o líder do governo da Câmara, né? É, e esse Roberto Dias aí, né, esse rapaz que teria feito a proposta do sobrepreço, o Bolsonaro já até tinha indicado esse patriota para a Anvisa, né? Aí depois recuou porque apareceu uma história de que ele estaria envolvido num contrato aí que teria um sobrepreço de... um contrato de 133 milhões, né, para a compra de 10 milhões de kits de insumos para testes da Covid, né? Foi feito sem licitação, o TCU apontou irregularidades, aí o Bolsonaro voltou atrás, né? E o Luiz Miranda agora apareceu com outra informação, ou sei lá o quê, vai lá. O deputado afirmou ter recebido uma oferta, Reinaldo, de propina para não atrapalhar as negociações envolvendo a Covaxin. A informação foi publicada primeiramente na revista Cruzoé e confirmada pelo jornal Estado de São Paulo. A proposta teria sido feita pelo lobista Silvio Assis, que é uma figura conhecida lá em Brasília, na presença do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Teria sido oferecido a Miranda 6 centavos de dólar por cada dose vendida ao Ministério da Saúde. Caso a venda de 20 milhões de doses fosse de fato concretizada, o deputado, que disse ter recusado a oferta, receberia algo em torno de 6 milhões de reais. É verdade, mentira. Bom, é que as coisas no terreno da vacina não andaram bem, não andaram bem, né? Ele deixa claro que, neste evento em que lhe foi feita a oferta, ele não falou com o Ricardo Barros. O Ricardo Barros estava lá, mas ele não falou. Agora, é muito impressionante, né? Ah, Brasília. Então, Bob Furruia vai ter um jantar, um almoço, mas não come-se beps. Não come-se beps. Aí, Wally Benny, nesses comes-se beps, está um lobista da saúde, conhecido, conhecido, investigado, está o Ricardo Barros, também investigado em questões de saúde. E aconteceu que o Miranda estava lá também. Olha, coincidência, né? Irmão de alguém que trabalha no Ministério da Saúde. Um monte de coincidência. E agora vem essa. Também precisa ser investigado.